Eu tava na disciplina e ele chegou mudando o clima Que o malandro não esperava que eu iria vir por cima E ele peca, peca, pega minhas ideias Peca, peca, pega minhas ideias Veio de calor comigo porque sabe do esquema Pra tatuar e teu amigo que hoje vai rolar problema Mas ele peca, peca, pega minhas ideias Porque sabe que hoje eu vou Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco Ai que delícia, morde minha boca Chupa minha língua, ó Ai que coisa louca Chupa minha língua, veja minha boca, vem, vem Ai, que delícia Chupa minha língua, ai, que coisa louca Chupa minha língua e morde minha boca Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Essa mina é um tesouro Dezoito quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro Então bate que brilha e se joga, vai ostentando Joga na marisa, joga com delicadeza Vai devagar, se joga São Paulo Ela bate o bumbum no bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater, abre o bumbum Música Banha como reluz, brilho que te seduz Ocursa vem do sol, essa bunda tem muita luz Camanho desse rabo, de ouro é banhado Focô que é Leandrão? Ela é banda da riqueza, beleza é globeleza Ondeita sua fortuna quando bate sua E desce devagar, rebola sem parar Solta a voz e canta, São Paulo Ela bate o bumbum no bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bateu no bumbum Quando o bumbum bateu no bumbum